Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Resident Evil 4 Remake aqui no canal E vamos continuar da onde paramos, sim galera, acabamos de chegar no castelo, exatamente, agora as coisas vão ficar maravilhosas Você que chegou agora aqui nesse vídeo e você não viu os episódios anteriores e a parte da vila, confere a playlist aí no canal pra você não perder nada, ver desde o comecinho, beleza? Deixa um like aqui no vídeo, se inscreve no canal se você tá curtindo, tá? Ativa o sininho também pra você não perder nenhum conteúdo de Resident Evil 4 Remake Lembrando que tá tendo um sorteio de um Playstation 5, confere aí na descrição pra mais informações, beleza? Então vamos lá que já tem um diálogo aqui no começo e a gente tá na entrada do castelo Olá, Luiz aqui, ainda tô na área? Eu queria ir pra casa, mas a Ashley queria espaciar no castelo Perfeito, porque eu tenho um presente pra vocês Um remédio pra retardar o avanço do seu problema Aonde vamos? Vejamos Até o pátio no interior do castelo Nos encontramos lá Tchau Ó, o Luiz entrando em contato aqui com a gente, então vamos lá, galera, a gente acabou de chegar no castelo Meu Deus, nossa situação tá um pouquinho precária aqui, né? Mas acho que a gente consegue dar a volta por cima Tá, vamos lá Tudo certo Vá para o pátio Beleza, galera Nossa, olha essa parte A parte aqui é onde fica o mercador Vamos pegar aqui alguns itens Opa Ah, o baú da joia ainda continua aqui Uma bússola Isso é perfeito E essa carroça aqui, hein? Arranjei mais mercadoria, Estranho Você vai curtir Estranho Suspeita essa carroça Tá, vamos lá O que o mercante tem aqui pra gente? Mas antes, vamos... A gente não tem Não dá pra combinar nenhuma Ah, dá pra colocar duas iguais, mas eu acho que aí faltava uma pedra, né? Uma diferente Acho que não era duas verdes, mas tudo bem Não tem problema, não Não tem problema, não 27, 600 Lixo ou luxo, não faz diferença Isso aqui não vou vender, não Bom, é nossa escolha, decidir Esse olho falso do Victoris Mendes é pra alguma coisa Eu fico com medo de vender essas coisas, galera Porque a gente não sabe o que a gente pode fazer depois, né? Opa Cupom Cupom de uso único que dá acesso imediato a uma melhoria exclusiva de armas Seja qual for o nível da arma Caraca Maleta de couro Aumenta a taxa de obtenção de erva vermelha Não, isso aqui não compensa Mapa do tesouro do castelo Vamos pegar Vou pegar aqui uma Óvora pra gente Ah, e tem a mira laser também Não sei se eu pego a mira laser SG09R E a Punisher Tá O que foi? De onde tiramos esses artefatos? Vamos pegar a mira laser? Vamos pegar a mira laser pra gente testar aqui Vamos pegar Eu sei que eu digo isso toda Por binar, por enquanto, não tem como fazer nada Ahn... Aqui, ó Ahn... Olha só Oh, mira laser Nice, galera Vamos lá, então E aparentemente só dá pra usar nas duas pistolas, né? Mas... Mas é isso Você odeia maleta desorganizada? Vocês sabem como é que eu sou Né? Então vamos arrumar isso aqui Bonitinho Ahn... Ah, eu vou dar um save aqui também Pra gente poder já deixar tudo organizado Bora, partiu Não sei agora A gente tem um longo caminho pela frente Agora aqui no castelo Em Ashley Vamos lá Vamos olhar aqui com o binóculo Agora a gente vai ver quem ali A gente tem aqui alguns O que que é isso? Monges Pai das catapultas Olha só quem tá ali Ahn... O pátio deve estar do outro lado do portão Nossa, esse cara da cabeça de bode Ele tá brabo, hein? Ele tá brabo, gente Não vai ter um comitê de boas-vindas As coisas só melhoram Então vamos lá Que essa primeira parte aqui Eu vi que vai estar bem frenética, né? De acordo com a gameplay que saiu lá Eles vão bem com calma aqui Pros monges passarem Eu acho que aqui não tem nada Então, vambora Meu Deus Se eu ficar meio quieto é porque eu tô bem concentrado, viu, gente? E pra vocês prestarem atenção também, né? Meu Deus Será que o conto tá própria? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nossa senhora Faca curta Hum Você tá bem? Um novo tipo de faca Gostei Tá Aqui tudo certo Aqui era uma espécie de algum altar Nossa, cara do nada aqui Explodiu a cabeça E meu Deus do céu Prestar atenção aqui pra ver se tem bastante joias Vai Era pra cá ou não era? Ah, era pra cá sim Aqui a porta Vamos bem devagar aqui Aqui é onde foi Aqui é onde passaram os monges É, correto Então é por aqui A gente tem mais barris pra gente poder pegar E vamos para a parte das catapultas Morte Agora Meu Deus Beleza Toma cuidado Os arqueiros Os arqueiros Os arqueiros Os arqueiros tá brabo Eu já gosto de usar o rifle, né? A gente poder pegar os caras aqui já bem tranquilo É verdade Não sei se dá pra pegar a maleta maior Depois a gente tem que voltar lá e ver Pra pegar a maleta, né? E pegar o rifle semi-automático Eu vou voltar Eu acabei esquecendo Ah não, eu não vou não Porque senão é muita enrolação também Vamos ficar com esse rifle aqui por enquanto No próximo mercador a gente pega Vambora Que essa parte aqui vai ser meio difícil Então não adianta nada a gente voltar Nossa Dispersa Aí está Matar-lo Matar-lo Mentira Ele tem catapultas Esprima aqui o primeiro E os monges mulheres Foi mal Escorregou Vem Vem, vem, vem Não dá pra gente descer aqui por enquanto Meu Deus Deve ser que chamam de boas-vindas aqui Toma Me dá espaço Meu Deus Meu Deus Os caras aqui Morre, amigo Despoio E mais? Vou pegar o rifle Cadê? 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 Meu Deus Como eu resistiro Vem Corre, Ashley Meu Deus Meu Deus Tomei na cara Cadê, Ashley Você está bem? Estou Vem, vem, vem Vem Ter acertado Acertado isso aqui Calma Está com pouca munição também Caraca, as munições são bem escassas Perfeito E aqui no canto Tem alguém? Acho que não Ah, dá pra gente descer aqui Beleza Já vou dar uma olhada Não vou mais Tomei uma na boca Incapacitada Vamos descer aqui Pra gente poder Acho que ativar, né? É Exatamente Vambora Nossa Beleza Agora a gente pode voltar Tem mais itens Sobe a escada Sobe, 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 sobe Senhora, gente Deixa eu me arrumar aqui na cadeira Vamos, vamos, vamos Vamos Que lugar é esse? Mais um colar aqui pra gente Mais um emblema Tô certo por aqui? Acho que sim, hein? Vamos lá Nossa, agora tem cara aqui Toma, na cara Nada mal, hein? Perfeito Vem, 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 vem cá Vem, monge Nice Nice Legal essa parte, hein? Ficou brava Ficou brava Ficou brava Eu acho Eu acho que é isso, né? É, eu acho que sim Beleza Passamos da parte das catapultas, galera Agora Bora prosseguir Vambora Sidequest ali pra gente Perfeito Esses medalhais azuis foram pinturados pelo castelo por aqueles fanáticos malucos Eles são feios demais Alguém precisa vir tirá-los da minha frente É Falta dois, né? Mas será que eles estão por aqui? Então Então sim Então vamos voltar pra pegar os medalhões Tem mais dois Mais dois medalhões Galera O daqui eu peguei Será que tem um aqui embaixo? Tem Falta só mais um E aparentemente ele tá lá do outro lado Então aqui a gente tem que achar esse medalhão aqui, hein? Vamos subir esse cara aqui primeiro Até que se cima dá pra gente ver Beleza Cadê você, medalhão? Onde você tá? Aparentemente pra lá É, acho que sim Tá pra fora do mapa, né? Só pode Será que tá ali embaixo? Aí me complica, viu? Agora eu vou ter que verificar lá embaixo, galera Porque, pô Só falta um, né? Então vamos pegar esse único que falta É que ele tá por aqui Só que esse medalhão, ele é teimoso Olha ele aqui, ó Meu Deus Perfeito Mais uma sidequest pra gente aí Vou carregar aqui a doze, né? Muito que a gente fazer E muitos tesouros Hum, interessante Tá, vamos lá Aqui a gente já fez tudo Agora só, a gente prosseguir pra próxima parte, galera Ouuu Opa E aí, mercador Como é que você tá? Tipo, é velho, Sam He he Sabia que podia contar com você Pode contar comigo, meu amigo Vamos reparar a faca, vai Poder 0.80 Não, isso aqui não vou fazer agora Deixa eu ver o que tem pra gente vender A gente só tem esse aqui Um belo negócio É que eu não sei se essas chaves A gente vai usar, né? Muito bem Como posso ajudar? Olha só quem tá aqui Olha quem tá aqui Toda a mercadoria tá em excelente estado Olha a black tail Olha a black tail também 1.40 Broken butterfly Dá pra gente comprar recursos agora Receita pra munição de magnum E aí Calma que eu vou fazer o seguinte Eu vou guardar O rifle É claro, né? Dispensa Mas eu acho que a gente não vai ter espaço Tá, vamos ter que dar uma organizada aqui rápida na maleta O pior é que eu acho que deu certo Boas-vindas Essa arma transforma a cabeça em minha volta Quem me conhece sabe que eu sou apaixonado por essa arma, galera Ela e a TMP são as minhas favoritas do V4 original Maravilhoso Eu vou comprar receita de granada de atordoamento E munição de máquina também Pra deixar umas receitas compradas Melhor estar bem precavido Né não? Os upgrades são bem caros, hein? Os upgrades são caros Então vamos guardar dinheiro aqui pra gente Não tem alguma coisa pra trocar aqui? Não Eu quero pegar esse aqui, ó Cupom de melhoria exclusiva É bem caro Mas eu acho que vale a pena Pra gente escolher uma arma, né? Pra tunar Não precisa, meu amigo Muito obrigado Não vai acabar morrendo, hein? Vamos lá Olha só que tá aqui, ó Ah, a gente tem que comprar o scope dele Será que já dá pra comprar ou ainda não? Não, eu acho que ainda não dá pra comprar É, não dá É que ele fica bem feio sem o scope, né? Mas legal, legal, gostei Sim Muitíssimo bem-vindos ao meu castelo É um imenso prazer finalmente poder conhecê-lo Senhor Kennedy Quem caralhos é você? Oh, por favor, chame-me de grau E permita-me ir direto ao ponto Os verdugos Quero que você entregue a garota Aqui pra mim Olha só os verdugos É, vai nessa, Ramon Incríveis A garota fica Comigo Senhor Kennedy Senhor Kennedy Quanta nobreza Só que, veja bem A garota precisa ficar conosco É agora, a partir desta garota Que seus Estados Unidos E depois o mundo todo Será abençoado com a Santa Graça Tá bravo, hein? Pois esta é a vontade pétrea de meu mestre O tão sacro Lord Sadler Então, obedeça aqui Sim Nunca Você ouviu a moça Que inconveniente Deixem nosso convidado bem à vontade Agora que ele escolheu morrer Vambora Caraca, que legal Olha os verdugos, gente Meu Deus do céu Olha o fanático Tomar, hein? Se vier, vai tomar Foi bom Olha os droplets Toma Olha o suplet de novo Nossa, acostumei Acostumei uma na cara Toma Ai, se Precisamos uma grana aqui Pra gente Pra gente não perder tempo Mais aquelas chaves pequenas Pra gente pegar Aqui é um outro tipo de item Pra gente pegar também Por aqui tem alguma coisa? Nossa, por aqui tem muita joia Muita joia Olha Muita joia mesmo Não dá Tá, vamos lá Por aqui Deixa eu combinar isso aqui Com uma erva vermelha Ah, é aqui? Fica aqui Vem Tá Cuidado Abra aqui pra mim, Ashley Vamos lá Abriu Muito obrigado Opa Olha os vasinhos pequenos também aqui Bastante pesetas Ah Então aqui a gente vai pegar Primeira joia Uma das, né? É um frasco Esse frasco a gente tem que combinar? Não Só vender Vale 10 mil pesetas E aparentemente Aquele é do Bitores A gente pode vender também Mas eu vou deixar aqui, né? Porque nunca se sabe Opa Olha o susto Acho que dá pra gente seguir por aqui Cuidado Munição de TMP Que a gente precisa É, o resto da joia A gente vai ter que pegar depois Não tem jeito Eita Nós A parte do Do garrador, né? É, do garrador Meu Deus do céu, gente Meu medo Tá com um absurdo Aqui, né? Ai meu Deus O que foi isso? Eles têm animais aqui embaixo Ou coisa assim? Não se perdeu Ai caraca, que susto Meu Deus Ô garrador Um segundo Corre Corre Bem devagar Meu Deus do céu, gente, o que é isso? Olha o tamanho da criança Foi Nossa senhora Tá bem, amigo? Concentração total aqui, galera, pra gente poder matar ele Meu Deus Ele é sonora bem sinistra, né? Morreu? Morreu Ótimo, galera, conseguimos Ele deu um berilo Tem um espinélio Uou Vamos lá Que luta, hein? Gostei Gostei pra caramba Tá pra gente dar uma explorada aqui na área dele Beleza Espera Espera Essa joia aqui Ah, não Sobrou munição de pistola lá atrás Ó, tá indicando Legal que mostra Eu adoro essas indicações, assim Pelo menos pra primeira vez Porque depois a gente decora tranquilo A gente tá aqui, ó Onde que tá essa manição de pistola? Será que tá lá em cima? Hum Não sei Deve tá lá em cima Mas a gente vai checar tudo mesmo Então não tem problema Aqui, ó Bem no meio Acho que agora sim Tá tudo certo Só aquela joia aqui não Que eu acho que é lá no andar de cima Beleza Partiu, galera Matamos aqui o Garrador Vambora É você O que aconteceu, Andy? Ou eu Nada Mas a gente tem razão Sobre os animais É, e que animal, né? Diga-se de passagem A gente tem que ir pro Ah, tá A chave pro salão principal Agora a gente tem que voltar Show Tá, beleza Opa Dá uma joia Ó, ainda bem que eu chequei aqui, hein E eu acho que essa joia Tava lá embaixo mesmo Tem algum teto, alguma coisa Mas enfim, vamos lá, galera A gente não pode ficar enrolando tanto assim também Olhar pelo alto aqui pra ver se tem alguma coisa Não, não tem Então vamos Não é aqui? Não é aqui? Ah tá Nesse portão Nesse portão Vamo lá Item Eita, tosse, hein, Ashley Tudo bem? Difícil O que nos aguarda aqui agora Sem prestar atenção no cenário Pra pegar os itens Ó Ele indica também, galera Tá Aqui também não tem nada Aqui também não tem Aqui tem um baquete Opa Opa, opa, opa Sala dos quadros Olha só isso Vou ter que fabricar aqui Porque eu não tenho muita coisa aqui não, hein Vamos fabricar Dá pra fabricar mais? Mix de erva Essa maleta é uma bagunça Me dá nos nervos Não tem muito o que fazer, não Tomar uma armada de leve É, acho que puzzle, né? Espada dourada Espada enferrujada Espada de ferro Espada enferrujada Ela vem aqui Espada dourada Óbvio A gente tem que prestar atenção aqui Pra ver onde é que tá A outra espada agora Calma? Calma? Tá, peraí. Beleza. Ah, acho que eu já entendi. Peraí. Esse aqui. Cobra. Viado. Isso, é isso mesmo. Show. Perfeito. Ótimo, galera. Aqui a gente tem a espada ensanguentada. Eu acho que a espada ensanguentada, ela é aqui, ó. Na verdade. Não tem muita utilidade. E aqui, de ferro. Tá certo? Não? Ah, aqui achei. Show, conseguimos. Mais um puzzle. Oh, gostei, cara. Legal. Legal esse puzzle. Bora. Faz o lado da sala das espadas, né? Legal demais. A forma que eles colocaram. Ah. Pá. Ai, uma víbora. Cuidado, hein? Uma croba aí. Tem mais itens. Show. Essa maleta também tá me dando agonia, gente. Mais um bracelete pra gente. Vou dar uma checada aqui que tem alguma coisa. Lá na outra sala. Tem? Não, aparentemente não. Não tem. Então, vamos prosseguir. Esquece do like se vocês estão curtindo aí, viu, galera? Essa série. Opa. Vá para o pátio. Uma escada aqui agora pra gente. Show. Agora a gente vai... Leon, o que você tá fazendo? Nem pensa em tentar fazer isso. É. Até parece. Nem pensa mesmo. Tem aqui mais uma joia. É um pulheta dourada. Ótimo. Peguei a escada. Leon, tá me zoando. Pular por lustres? Sério, quem é que faz isso? Licença, Ashley. Virou minha mãe agora? É, quer mandar no cara, pô. O cara é profissional. O que é isso? Tá, então desse lado aqui eu tenho que fazer o... O dragão e mais a cobra. Hum. 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 Ah, tá. Eu acho que a Ashley vai ajudar a gente. Mas antes eu vou pegar esses itens aqui do canto, porque senão eu não vou conseguir. É isso mesmo. Ela vai ajudar a gente. Hum. 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 O item é o item, que é essa pólvora aqui só. Não tem nada de mais. É, eu acho que só isso mesmo. Hum. Não tem mais nada. Vamos lá. Tem mais joias aqui, né? Só não sei onde. Deve estar lá embaixo. Hum. Pode deixar comigo. Aí, garota. Olha só. Ashley prestativa. Ô, garota. Que agora tem mais um aqui, que eu acho que é pra pegar algum item lá embaixo, ó. Que eu vi aqui. Não, calma, garota. Calma, não. Não desespera, não. É só pra gente tentar pegar algum item aqui, ó. Que tem esse aqui, ó. Hum. Hum. Não vai ajudar, amiga? Se você não me ajudar, é sacanagem, Ashley. Hum. Não tem mais nada pra pegar. Ah, tem nada. Eu tô chapando. Esse aqui ia ter mais coisas. Nada. Vamos embora. Tá certo. Vamos embora, galera. Hum. Beleza. Opa. Drenado de mão. Salazar. Saudações, senhor Kennedy. Pronto para entregar a garota? Não. Esse cara de novo, não. Eu tomei a liberdade de preparar algumas atrações pra você. Obrigado pelas atrações, minha. Você vai ter longas. O cavaleiro galante protege a linda... Tem. Tem. Dá pra fazer alguma coisa? Fala que sim, fala que sim, fala que sim. Meu Deus do céu! Ah, é uma sala de save. Tá trancado. Deixa eu fazer um save aqui, né? Vamos lá. Vamos continuar. A gente tem que vir pra cá, então. Não acredito nisso. Salão. Coisa linda! Ai. Toma, seu cretino. Só chora. Não, a gente tem que pegar alguma coisa pra poder combinar, então. Próximo. Meu Deus do céu. Calma que eu não vou morrer, não, filha. Calma. Meu Deus do céu, virou paga. O arqueiro também que tá dando dano lá atrás também é complicado, hein, filho? Olha. Deus do céu. Vamos usar aqui uma cura de novo Tá difícil Não dá pra gente pegar o Scope ainda Se não der ele vai ferrar pra gente Ah não, dá pra gente pegar o Scope sim Mas é lá no sistema de troca Verdade Sistema de troca do mercador Agora que eu lembrei que tá no sistema de troca Eu vou pegar porque senão vai ser difícil Vai ser difícil fazer a parte do salão aqui galera Mas eu dou uma acelerada no vídeo aí, só bora Não Não Vamos lá mercador, ajuda a gente aí Ei mercador, você tá tranquilo Opa, tinha mais barril aqui, eu não tinha visto Quero vender isso aqui, quero vender isso aqui, quero vender isso aqui Um belo negócio Trocar Eu quero pegar Milha de alta potência Entrego quando você tiver espaço Tá Ai meu Deus, o que é que eu vou fazer aqui agora, hein Difícil Muito Difícil isso aqui Deixa eu vender essa víbora aqui pra ele Ahn, cadê aqui, troca Aqui ó Vamos pegar Quer fazer milagre Ah, ainda bem, porque sem isso aqui não dá pra jogar com rifle não Agora vamos ver Agora sim A gente pode ir Vamos lá Vamos lá pra parte do salão Continuar, né Vem garota Agora a gente pode continuar tranquilo Partiu O salão Vai tá legal, hein Ai, aparentemente Mais inimigos também Opa, tem mais itens ali Sim Tá legal Então é aqui mesmo que a gente tem que vir, vamo Perfeito Olá, Ashley Hein, garota Nossa, atravessou o tiro, boa Finalizar Deixa eu virar, não Vem, Ashley Vem, Ashley Nossa Só dois, hein Nossa, o rifle sem automático aparentemente tá gostoso igual no original, cara Igualzinho Olha, aqui pra trás tem mais coisa também Barril, show Ah, meu Deus do céu Ah, meu Deus do céu Essa maleta que me mata de agonia Ué, não tô entendendo Ué, não tô entendendo Pra pegar isso aqui Pra pegar isso aqui Isso deve ser aqui Roda de ralo Será que a gente tem que colocar um em cada? Ah, não É, pra gente poder subir Tá vendo, gente? Ai Ei Toma Vem, 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 vem Vocês Nossa, vai ter mais Na cara Pegou ela Nossa Bem frenético Fica atrás Poma Bastante arqueiro aqui, gente Ai Ai Le vano ou sou paliasso? Salãozinho difícil Como sempre, né Igual no original também Adorei Beleza E mais Perfeito Eu amei Muito Maravilhoso Vou colocar aqui agora Pra gente poder ir lá Pra partir de cima Tá bom Beleza Ashley Vambora Evidentemente que tem algumas coisas pra gente pegar Olha Nossa, essa parte tá incrível Parabéns Capcom É incrível Olha Esse salão Que coisa mais linda Tô impressionado Tô impressionado, cara Tô impressionado, gente E vamos para a grande parte, né Pra gente poder proteger ela As coisas vão Complicar um pouquinho Oh meu Deus Isso aqui tá me dando muita agonia Deixa eu ver o que dá pra gente fazer aqui O pior é que não dá pra gente fazer nada Nada Agora deu Vamos colocar ela aqui Tem mais itens aqui, ó Nas beiradas Mas vamos lá, Ashley Partiu, galera Salão Você vai ficar bem? Aham Pode correr Ela print pra thumbnail, né Galera Perfeito Agora aquele ali Cuidado Deus do céu Nossa Para Meu Deus do céu Tem pouca bala de rifle Aguenta aí Tô contigo Meu Deus Toma Morrer 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 Nossa Que da hora Essa parte, mano Ai sim, garota Agora sabe pular também Perfeito Passamos aqui a partir do salão Rápido Ok Bastante erva Vem essas duas ervas aqui Vambora Eu acho que é isso, né? O nosso episódio de hoje Valeu Né, galera? Passamos a parte do salão Espero que vocês estejam curtindo, tá? Essa série Deixa um like se você chegou até aqui Se inscreve no canal Pra você não perder essa série maravilhosa E também outros vídeos do Resident Evil 4 Remake Lembrando, se você perder os episódios anteriores Confere a playlist que tá aparecendo aí no final do vídeo também Beleza? Então é isso aí, muito obrigado Até o próximo episódio, galera Um abraço Fui! Música 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 Música